Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Lembrando que você pode acompanhar esse conteúdo também no nosso podcast, no QuantumCast. E essas frases que eu construo, essas sacadas quânticas, você pode acompanhar no nosso Instagram, o Wallace Underline Lima Underline Oficial. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, seu maior desafio é ter uma vida autossustentável. É fundamental ter uma eterna relação de amor consigo mesmo, para criar as melhores condições para ser uma pessoa próspera e saudável. Em todos os níveis, faça a diferença para você agora. Gente, essa questão da sustentabilidade é muito importante. Em uma época da minha vida, eu não fui educado dentro de uma lógica de sustentabilidade. A maioria das pessoas não são, infelizmente. Isso está ganhando corpo nos dias de hoje, porque a gente hoje tem consciência que vemos um planeta limitado em todos os níveis. E que a gente precisa cuidar. O nosso planeta é a nossa casa, é a casa da vida humana, é a casa da vida de um modo geral. E a gente precisa cuidar bem dela. Só que o cuidado com o planeta, ele é uma consequência também do cuidado conosco. A questão da sustentabilidade está em você se lembrar que você vai ter filhos e que seus filhos vão ter netos e que seus netos vão ter bisnetos e por aí vai. E que é muito importante que eles encontrem esse planeta, ou seja, a sua morada, nas melhores condições possíveis. E que eles também desenvolvam uma vida sustentável em relação ao seu corpo, ou seja, em uma relação saudável consigo mesmo, de forma que possa usufruir da potencialidade que é o nosso corpo e a nossa mente. A partir do momento que a gente não tem esse cuidado, essa visão de longo prazo, a gente tem uma vida desregrada, uma vida descuidada. Só que o nosso corpo, da mesma forma que o nosso querido planeta, ele também tem seus limites. E se você não... e ele está orientado por leis naturais, muito inteligentes e sábias. E se a gente não se alinha a essas leis, se a gente simplesmente quer viver de qualquer jeito, sem se preocupar com a vida a longo prazo, o que é que acontece? Mas nós terminamos doentes, terminamos no final da nossa vida sofrendo, entubados nos hospitais, tomando medicamentos, porque nós agredimos tanto o nosso corpo, nós transgredimos tanto as leis naturais, que o corpo está ali se rebelando, está denunciando aquilo ali, e cada vez mais que você agride o corpo com medicamentos químicos, com a vida descuidada, desregrada, significa que a sua vida não vai sustentar no nível de qualidade e de saúde que você merece, você gostaria de ter. A mesma coisa acontece com o nosso planeta. Então que você procure refletir sobre a sustentabilidade do seu corpo, do seu estilo de vida, da forma como você lida com a natureza, para que você possa criar as melhores condições para que a sua vida não só seja longa, mas que ela seja saudável, que ela seja sustentável, que ela seja comprometida com as futuras gerações. Perceba se você está fazendo isso, se não, procure pôr em prática, procure pesquisar mais sobre esse tema sustentabilidade, pôr isso em prática, que isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso são temas que nós abordamos no nosso curso, dê um salto quântico na mente, e que nós estaremos abrindo em fevereiro uma próxima turma para aquelas pessoas que estão em busca de algo mais, estão em busca de ampliar sua percepção da realidade e levar a vida para um próximo nível. Aguarde que em breve a gente estará dando mais informações sobre isso aí. Se gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com as pessoas que estão em busca de autotransformação, de autoconhecimento e amanhã nós traremos mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto